Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra bacana para você e essa palavra vai falar sobre profeta. E nós vamos ler aqui no profeta Jeremias no capítulo 1 e no versículo 10. Olha, ponte neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificar e plantares. Deus chamou Jeremias para ser profeta. E Jeremias, ele disse, Senhor, eu ainda sou uma criança. É óbvio que Jeremias não era uma criança. Segundo historiadores, Jeremias tinha em média 17 anos de idade, quando Deus o chamou para o ministério de profeta. E aí Deus disse para ele, olha Jeremias, eu vou te colocar por profetas das nações, e a partir de agora você vai arrancar, você vai derrubar, você vai edificar, e você vai destruir Jeremias. Mas como assim, Senhor? Com as profecias, porque você vai derrubar reinos, grandes homens que estão estabelecidos, mas estabelecidos em alicerces de areia. Construíram os seus reinos, as suas cidades em montanhas de areia. E você vai derrubar essas pessoas com as profecias. E você vai edificar também, Jeremias, muitas pessoas que me buscam, que me clamam, que estão na minha presença. E eu quero que você leve uma palavra a essas pessoas, porque eu vou levantá-las. Eu irei restituí-las. Eu irei construí-las. Então, Jeremias, você terá esse ministério. Você derrubará, você vai levantar, você vai construir ministérios de pessoas, e também você vai arrancar ministérios de pessoas. E aí Jeremias, ele se transformou em um grandíssimo profeta na presença de Deus, porque ele acatou esse conselho de Deus. Então, quando Deus enviava profecias para Jeremias, aí Jeremias, ele levava aquela profecia ao endereço. Ele levava aquela profecia à pessoa que tinha que ouvir aquela profecia. Sejasse rei, governadores, soldados, ou das pessoas comuns do reinado, dos países e etc. O que acontece com os nossos profetas hoje? Hoje nós vemos aí uma montanha, uma multidão de profetas. Hoje nós viramos cada esquina de rua, tem um profeta. Nós vamos nos lixões da cidade, tem um profeta. Nós vamos em qualquer lugar do nosso Brasil, tem um profeta. Agora, sempre tem um ali profetizando alguma coisa, falando isso, Deus manda falar aquilo, Deus manda falar, Deus manda falar. E no final das contas, Deus não mandou falar nada. No final das contas, você vê que tudo ficou do mesmo jeito. Quando Deus, ele mandava um profeta, Deus mandava o profeta falar para indivíduo ou, se não, falar para a grande massa, para o povo. E aí o que que acontecia? Jeremias, Oséias, Ezequiel, esses profetas, quando eles iam levar uma profecia, eles levavam dois modelos de profecia. Era uma profecia para o indivíduo e outra profecia para a massa. E aí o que que acontece? Deus usava e falava, ó, fala para o rei fulano de tal, assim, assim, como Isaías foi falar para Ezequias, coloca tua casa em ordem porque você morrerá. Mas antes de Isaías sair do palácio, Deus mandou Isaías voltar e dar uma nova profecia para Ezequias. Por que que Deus voltou atrás nessa profecia? Porque é uma profecia para um indivíduo só. Era uma profecia somente entre Isaías e Ezequias. Então Deus, ele pensou, ele viu a humilhação de Ezequias, e Deus pensou, não, eu vou dar mais 15 anos de vida porque ele se humilhou. E aí Isaías voltou lá e disse, olha, Ezequias, Deus manda te dizer novamente que ele vai acrescentar mais 15 anos. Nesta circunstância, Deus, ele pode voltar atrás na profecia, porque ele deu essa profecia para um indivíduo só, somente para uma pessoa. Então Deus foi lá e ele voltou atrás na profecia, e aí ele acrescentou os 15 anos na vida de Ezequias. Agora, quando Deus, ele envia uma profecia para multidões, esta Deus não volta atrás, porque o nome dele está em jogo para centenas e milhares de pessoas. E aí Deus não volta atrás nesta profecia. Prova disso, quando Deus falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão começou a interceder. Abraão disse, mas Senhor, se tiver 50 justos, eu não destruirei. 45, não destruirei. 35, não. 10, também não destruirei. E aí o que aconteceu? Deus havia determinado que iria acabar com Sodoma e Gomorra. E aí o que acontece? Os anjos entraram, tiraram o justo, que foi Ló e as suas filhas e a sua esposa, tiraram-os para fora e o fogo caiu em Sodoma e Gomorra, porque estava a profetizar. Deus não ia voltar atrás naquilo. Quando Deus usou Noé para profetizar para o povo, olha, eu vou trazer um dilúvio. E Noé falou aquilo para milhares de pessoas durante 120 anos. Noé estava dizendo para as pessoas, vai vir um dilúvio. Deus falou. Deus não voltou atrás nessa palavra. Quando as águas começaram a cair, o povo correu para a arca. Deus poderia muito bem permitir com que a porta da arca fosse aberta e o povo entrar. Mas acontece que Deus havia enviado profecia para Noé e Noé havia transmitido isso para o povo e não tinha mais volta. Não tinha mais jeito de voltar atrás, porque era uma profecia para massas. É como um vírus de computador. Se você envia um vírus para um computador, você pode ir lá e desfazer tudo e organizar a casa. Mas se aquele computador envia um vírus para 10, 100, 1000, 1 milhão, não há mais como voltar atrás, porque já está espalhada a profecia. Todos, milhares e centenas de milhares de pessoas já ouviu. Essa profecia, Deus não volta atrás. Essa profecia não volta. E aí muitos profetas, na nossa era de hoje, 2017, os profetas anunciam que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, espalha nas redes sociais e nada acontece. E aí as pessoas ficam pensando que Deus é um Deus que volta atrás em tudo, é um Deus que se arrepende, porque o profeta orou em Deus e arrependeu negativo. Quando a profecia é para massas, não tem oração que faça Deus voltar atrás. Se é uma profecia para um indivíduo só, entre ele e Deus, uma conversa particular, entre ele e Deus, vai voltar atrás. Deus pode se arrepender e voltar atrás e fazer as coisas ser tudo normal. Mas se Deus espalha a profecia para centenas, milhares de pessoas, para o Brasil inteiro, meu amigo, essa profecia vai ter que se cumprir. se ela não se cumpriu, porque não foi Deus. Então, Deus disse para Jeremias, você vai arrancar, colocar, você vai consertar e também vai destruir reinos, porque há muita coisa errada. O reino que você levar, uma profecia de destruição, eles serão arrancados, serão destruídos. O reino que você levar, uma profecia de estabelecimento, eles serão estabelecidos. Então, meu amigo, a profecia é essa. Quando os profetas levavam a profecia para as nações do reino, Deus fazia ela cumprir-se, querendo ou não querendo, ela cumpria-se. Mas quando Deus enviava para um indivíduo só, e o indivíduo, ele se arrependia, então era muito mais fácil para Deus voltar, para Deus se arrepender daquela profecia e consertar aquilo que ele havia dito. Como ele fez com Ezequias, como ele fez com Davi, quando Davi disse, olha, Natan foi levar aquela profecia para Davi, falou, Davi, você tem que escolher. Ou você caiu três dias na mão dos inimigos, ou três dias na mão do Senhor, você precisa escolher que respostas eu darei a Deus. E aí Davi teve que escolher, porque aquela profecia não era para Davi, aquela profecia era para a nação de Israel. E o que Deus fez? Deus deu oportunidade para Davi escolher. E aí Davi escolheu e Deus não voltou atrás. Por mais que Davi se arrependeu, Deus não voltou atrás, porque ele havia contado a nação de Israel. Então o pecado havia sido cometido cometido pela nação, contra a nação de Israel. Então todos teve que pagar por causa do pecado. Então profetas de 2017, analisa as profecias que virão até vocês, se elas são de Deus ou não. E também aos ouvintes de profecias, analisa, meus irmãos, se essas profecias que estão enchendo as redes sociais, se elas são de Deus ou se não são, leia a Bíblia, que aí vocês vão conseguir ter um análise do que é de Deus e o que não é. Ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a todos.